Na manhã desta sexta-feira, aqui no município de Rolim de Moura, na Associação Comercial, aconteceu uma reunião com os secretários de agricultura da região da Zona da Mata. O objetivo é alinhar os projetos e também os planos para o desenvolvimento do agricultor. O objetivo desta reunião hoje é a gente juntar, fazer essa reunião com sete municípios aqui da Zona da Mata para organizar o CMDR, que é os Conselhos Municipais de Agricultura, para ficar nivelado em todos os estados. Essas reuniões estão acontecendo em todo o estado de Rondônia. Aconteceu em Cerejeiras, em Cacoal, hoje está acontecendo aqui em Rolim de Moura, a semana que vem em São Francisco, então toda essa capacitação vai ser em todo o estado de Rondônia. Nós, como presidente do ConceMAG, que é o Conselho Estadual de Secretaria de Agricultura, a gente quer que todas as secretarias de agricultura ande nivelada para falar a mesma língua, para se organizar dentro do estado de Rondônia, para que nós possamos crescermos dentro das secretarias de agricultura. O objetivo da CEMAGRE é que as ações de cada secretaria estejam alinhadas com os propósitos do Conselho e que essas ações sejam de maneira transparente à sociedade. Então, dentro desse curso, dessa capacitação, é estruturar as secretarias de agricultura. Estruturar como? Ter o Conselho de Desenvolvimento dentro da Secretaria. Esse conselho é formado por órgãos do setor, dentro de cada município, tipo o Ematero, o Idaron, sindicatos, todos participam desse conselho. E, diante desse conselho, tiradas as dúvidas, é debatido dentro da secretaria, as ações que a secretaria vem desenvolvendo. Então, cada trabalho que é feito dentro da secretaria, o Conselho Municipal está presente, está participando. E fica também de maneira mais transparente para a sociedade. A gente fala que é, diga que é falar a mesma língua, né? É nivelar, fazer um nivelamento das nossas ações, né? Então, hoje aqui é organizar os conselhos, né? Porque é diante desses conselhos que a gente vai debater outras ações, né? Dentro das secretarias de agricultura.